Fala, Simão! Buenos dias, Marão! A cuerda brasileirada! É isso aí, presidente, Simão, vamos começar com duas piadas prontas. Exatamente. Primeira piada pronta direta de Franca, interior de São Paulo. Terra do calçado, né, Simão? Terra do calçado e dos barbeiros, quer ver? Jovem estreia CNH batendo carro em veículo da PM. Eu vi isso aí. Putz, que azar! Eu pensei que era fake news, Simão. Eu achei que era meme só. Não, primeiro rolê habilitado, ela bate nos carros da polícia. Pumba, viatura da polícia! Capotou, né? É, tão bom ali. Ela botou o carro da polícia. Primeiro rolê habilitado, ela faz isso. Eu acho que devia ter período de carência de barbeiro. É, verdade. Sabe, no plano de saúde, tem que ter período de carência. Bater o carro, começa tudo de novo, né, Simão? É, exatamente. Nos primeiros dias, sai isento de multas. Ela escreveu para a mãe dela, contando, né, Simão? Sim, e mostrou a foto para a mãe. Tirou selfie, né? Mãe, bati o carro. E olha só que carro foi. Mãe, botei o carro da PM. Mãe, bati o carro lá. Meu Deus, você chamou a polícia? Não precisou. Eles faltavam a boca. Aliás, eu chamei. E o carro capotou. E a segunda piada pronta, Simão? Revista Época. Sigilo no Palácio da Alvorada, foi assinado pelo Coronel Laranja. Não pode ser. É verdade. No Alvorada, até o Coronel é laranja. Não, também no Brasil, agora tá assim, né? É. Você grita, laranja! Aparece uns 200 mil, né? Só na Lerge, deve ter uns 400. Plana do Rio é uma festa, né? É, exatamente. Cabinete do Flávio, aparecem uns 30. Mas chama laranja mesmo o Coronel, Simão? Que coisa. Coronel André Laranja. André Laranja. André Laranja. Olha lá, olha lá. E no berçário, Simão? Meu filho, você vai se chamar Coronel Laranja. E para honrar o nome da família, vai trabalhar no Palácio da Alvorada. E tem breaking news, vamos nessa. Eba! Blemba, blemba. Fumaças de incêndio na Amazônia, chega ao Uruguai. Hum... Mais a fumaça dos baseados. Eu vi a foto, menina, tudo esfumaçado, meu amor de Deus. Uma neblina, né? É uma neblina. Sem a fumaça de incêndio da Amazônia, mais a fumaça dos baseados. É. Essa fumaça é da Amazônia ou é das boas? No Uruguai pode, né, Simão? Pode, tá liberado. É, é, é. É gente civilizada, né, meu filho? Outro nível, outro nível. Tem outro break news. Boemba, boemba. Post de Eduardo Bolsonaro. A redução de impostos para videogames praticada pelo presidente Bolsonaro começa a fazer efeito. cair os preços do Playstation no Brasil. Agora vai. Dispenso Guedes. A criançada comemorando aí. Olha que beleza. Quero jogar Mortal Kombat. Dá até para comprar o Neymar, né? No videogame dá, né? É, dá. Ah, caiu o preço do feijão? Não. Caiu o dólar? Não. Gasolina. Caiu o gasolina? O preço da gasolina? Não. Não. Caiu os preços do Playstation? Que é o que interessa numa economia, né, Simão? Oh, ainda mais para quem é da quinta série ginasial, como é o Bolsonaro. Aí, Barão, eu falei para o meu porteiro, só de sacanagem, eu passei e falei. Olha, baixou o preço do Playstation. É de comer? É de comer? Que nome chique, né? Vai na mesa? É de comer? Eu quero o meu ao ponto, por favor. Eu quero um quilo, porque ela em casa está sem nada. Outro break news. Buemba, buemba. Macron lacra tanto que mudou o nome para Lacron. Como é que chama, então, o presidente da França, Simão? Lacron. Não, é o Lacron, muito bom. Eu quero ver chegar na França e falar isso. Como? Pardon, pardon? Pardon, Lacron. Ai, ai. Outro break news. É o meme do dia, é o meme que está correndo aqui. General Vilas Boas diz que se a França não baixar o tom, o exército invade Paris e derruba a Torre Eiffel. Vamos tomar tudo lá, Simão? Ah, derrubar a Torre Eiffel, tudo bem, entendeu? Não pode derrubar e adiós. Ah! Onde eu peço minhas camisas brancas, né, gente? Pegar a Moulin Rouge, a Bastilha. Tem mais um break news aqui. Vamos lá. Wenga, wenga. Bolsonaro proíbe queimada durante 60 dias. Que é para dar tempo para preparar o próximo dia do fogo. Ah, é por isso, então, Simão, é? Sim. Por a ressaca, né? No próximo dia do fogo. Bom, e temos... Cochinha do meio ambiente. É, é, total. Estou internado por estresse ambiental. Hum, hum. Eu adorei esse estresse ambiental. E pegou cinco dias de repouso. Eu vi, eu vi. Olha, estresse ambiental estamos todos nós, né? A gente é que merece cinco dias. Feriado de cinco dias. Estresse ambiental. Ai, ai. Ô, Simão, você mandou uma placa aqui para a gente finalizar o programa, né? É uma promoção. Ah. Está tendo num supermercado, te mandei a placa aí. Que está aqui. Linguiça perigão. Oito vírgula trinta e nove o fio. Como é que chama a linguiça, Simão? Perigão. Anima qualquer churrasco. Eu quero da boa, hein? Quero da perigão. Se eu fosse a perigão, eu deixava esse nome para sempre. Linguiça perigão. Está um pouco caro, né, Simão? Mas tudo bem, está valendo. E olha que esse preço é de ontem. Hoje o perigão já aumentou. Opa! José Simão volta amanhã nesse mesmo horário. Um abraço, presidente. E aí